Olá my friends! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante. O meu Instagram vai estar passando aí, estou colocando umas fotos legais, o meu grupo free e também informações para o meu grupo premium, está na descrição do vídeo. Bom, vamos lá, eu não ia falar, mas iniciativa Q, o que é esse negócio? É uma fraude, não é? É pons e pirâmide, está lastrado tudo quanto é lugar. Olha, eu vou emitir minha opinião, tá? Para começo de conversa, esse negócio não é criptomoeda. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai ler um pouquinho do projeto e eu vou falar as minhas impressões, tá? Eu tinha outro vídeo, mas o pessoal já me bombardeou disso e eu vou ter que falar, tá? Vamos primeiro mostrar o site, né? Dessa iniciativa Q, a rede do pagamento de amanhã. Para incentivarmos milhões de pessoas ingressarem, estamos distribuídos a futura moeda. Veja o valor futuro estimado da próxima vaga. 26 mil. Os caras estão viajando, ó, Q2, 10% serão reservados após o cadastro, 40% convidar cinco amigos. Filho, se você tem que convidar outras pessoas, já é um alto indício de ser pons e pirâmide, enfim. Dá uma olhada nesse lei e o porquê. Ó, bem aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Não vai ter link de indicação meu, nada, tá? Mas olha aqui, ó. Atualmente, 2 trilhões de Q. Ou seja, ele quer ser uma rede de pagamento, mas já existe um monte de rede de pagamento, igual o PayPal. Já falou que é centralizada, tá? Olha aqui os sete passos. Sistema de pagamento atuais, cartão de crédito, né? Dinheiro vivo, transferência, eletrônica, são antigos e ultrapassados. Tá, a gente já sabe, mas já tem as criptomoedas para isso, né? Há muito mais inovações e tecnologias de pagamentos avançados esperando para serem implementadas. Cara, já tem o PicPay, tem o PayPal, tem um monte. Beleza, pode ser mais uma, só que ela pretende ser centralizada. Deixa eu ver. Você, olha aqui, ó. Como você recebeu um convite. Nossa, ó, tem diversos tipos de airdrops, mas essa iniciativa aqui não me pegou, tá? Vamos ver perguntas frequentes. Sistema de pagamento do futuro, beleza. Por que devo aderir? Ó, quanto mais cedo você aderir, maior será que sua recompensa. Ai, ai, os caras inventam cada coisa. É grátis esse negócio. Você precisa fornecer o seu nome e e-mail. Tem que confirmar o e-mail, tá? Porque o membro existente precisa me verificar. Olha aí. Isso é pirâmide ou esquema de MMM? Os esquemas de pirâmides coletam dinheiro dos novos membros. Bom, eles não estão coletando dinheiro. Estão coletando cadastros, né? Então, mais para frente pode ser que venda alguma coisa. Eu vou voltar ao vídeo aqui para mim, tá? Tem muita informação. Eu não vou... Ó, as Qs não estão à venda no momento. Pretendemos permitir a compra e venda de Qs usando outras moedas quando a rede de pagamento estiver ativa. Ela não vai ser uma criptomoeda. Olha aqui, ó. Serão privadas? Não vai ser privado a menos que seja exigido por lei. Quanto vale uma Q e o SD? Nessa fase, né? Cerca de um dólar americano por quê? Cara, se ela vai ter trilhões, o market cap do Bitcoin tem bilhões. Ela já vai nascer com trilhões. Nossa, isso aqui é uma furada. E... Nem sei como começar. Vou voltar o vídeo aqui para mim, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo informações, tá? Ó, campanha. Como que vai ser, né? O roadmap deles. Campanha e recuperamento de membros. Olha como que é. Recrutamento. Rápido crescimento de usuários, indicando alta probabilidade de chegar a dezenas milhões de pessoas, tá? Desenvolvimento da rede de pagamento. Desenvolver uma avançada rede de pagamento, incorporando tecnologias comprovadas. Seleção de locais e lançamentos Q. Áreas vão dar maior penetração da Q. As áreas escolhidas devem incluir 1% do total da população mundial e ter mais de 5% da população. Campanha de recrutamento de vendedores. Recrutar vendedores como se comprometa a aceitar Q como pagamento após o lançamento. Lojas físicas que representem 10% do volume do comércio local. Formação no comitê monetário. Acúmulo de reserva monetária. Vender a futura Q aos investidores por pelo menos 100 milhões de dólares. Distribuição do aplicativo de pagamento. Recrutar agentes Q. Integração com vendedores. Lançamento da rede. Ou seja, eu vou botar o vídeo aqui para mim e falar algumas coisinhas. Ó, não é uma criptomoeda, tá? Então já vai começar para começo de conversa, tá? E outra coisa. Eles prometem dinheiro sem investimento. Não existe milagre, tá? Não existe milagre. Eu nem quis me aprofundar nisso porque eles fizeram um site bem bonitinho, né? Mas, cara, não tem... É impossível você ter dinheiro sem você trabalhar, sem você se comprometer, tá? Isso aí, essa fórmula mágica não existe. E o que acontece? Depois que você se cadastrar, você descobre, né? Que para ganhar as 30 mil Q prometidos, hipoteticamente 30 mil dólares, tem uma série de tarefas a ser cumpridas. É que as pessoas ludribiadas tornam-se os chatos das redes sociais, né? Então, concluindo, não existe almoço grátis, tá? Eles fizeram algo diferente de ICO, tá? Eu não recomendo. Você pode até testar, como teoricamente é de graça, mas mais para frente eu vou falar, eu avisei. Eu até fiz um comentário lá no meu grupo Premium e vou ler aqui para vocês, tá? Ó, a instituição que emite a moeda diz ser uma expectativa razoável que cada unidade chegue a valer um dólar. Foi o que eu falei. Isso já é um absurdo. Existirão 2 trilhões de unidades dessa moeda. Isso só seria possível se ela chegasse a ser a moeda mundial dominante. Se o Bitcoin chegasse ao mesmo pantamar, ele valeria 500 mil dólares. Para você ter uma ideia, existem outras criptomoedas que têm cerca de 2 trilhões de unidades de circulação. E elas valem 0,000017 centavos de dólar. Então, essa e outra coisa. Ela também é incoerente, né? É quando diz que pretende maximizar a adoção depois de emitir as moedas. Ela quer adoção máxima porque o cadastro é via convite, né? Por que não é aberto, igual o Facebook, o Hotmail, qualquer e-mail, o Gmail? Por que não é aberto? Outra suspeita também, né? Com cadastro gratuito nessa etapa, né? Mas nada garante que as próximas etapas o usuário não deverá gastar, né? Por exemplo, para sacar as moedas. Isso aí é uma manha bem feita, tá? Não sei se vai acontecer isso. E outra. Ainda que a moeda chegue a algum valor, quem garante que a instituição não está planejando distribuir apenas uma parte das moedas, né? Para depois lucrar, vender um bilhão de umidades às custas dos usuários iludidos. A instituição também diz, tá? Que essa moeda tem um diferencial. Tem uma moeda e um sistema de pagamento. Pô, mas quase toda criptomoeda é um sistema de pagamento. Então, ela não tem novidade nenhuma. Tem várias, tem a Nano que é sem taxa, tem a Iota que é a internet das coisas. Ou seja, ela não tem nada de novo. Essa moeda não tem nenhuma característica que fazem o Bitcoin ser o que é hoje. O Bitcoin é descentralizado. Não há instituição central que você precisa confiar, que emite as moedas ou possui a totalidade das moedas. O sistema do Bitcoin funciona 24 horas por dia e é mantido por milhares de computadores ao redor do mundo, igual eu já expliquei muitas vezes. A criação e a distribuição do Bitcoin sempre foi gradual, descentralizado e previsível. Ou seja, as transações do Bitcoin são irreversíveis à prova de censura e razoavelmente privadas. Essas características só podem ser garantidas se não houver uma instituição central. Também é importante dizer que existe mais de duas mil criptomoedas, tá? Como eu já falei várias vezes. E esse tipo de promessa que essa iniciativa aqui faz não é de alguma maneira novidade, né? Já foi prometida por um monte de moedas, tá? E muitas já foram esquecidas. Como o mercado de criptomoedas é novo e envolve muito dinheiro, também não é em comum figuras de destaque do setor de tecnologia, como um ex-integrante lá do PayPal, participe de novos projetos. E também isso não impede, tá? Que a maioria esmagadora deles falhem. Promete ser o próximo Bitcoin, mas a maioria não consegue nem atingir, né? Um valor significante. É claro que haverá projetos de sucesso no mercado de criptomoedas, como eu sempre falei, tá? Mas eu não acho que vai ser essa iniciativa aqui. Que tenha qualquer característica, né? Perto do Bitcoin. Lembre-se, o próximo Bitcoin sempre vai ser o Bitcoin. Então, todas essas moedas que essas empresas falam, vai ser o próximo Bitcoin. Não, já tem. É o Bitcoin, tá? Vai ter outras moedas com outros propósitos. A gente tem que parar de sonhar em qualquer projeto aí. E o pior, ser um chato, né? Divulgando essas coisas aí. E provavelmente, no fundo, não vai dar em nada. Tomara que eu esteja errado, tá? Foi uma opinião minha sobre o projeto. Eu não quis aprofundar. Eu peguei alguns textos, alguma coisa que já estava na minha mente para falar sobre isso, né? Aliás, quando falou o convite, tinha que indicar cinco pessoas. Na hora, eu já falei, é furada. Ah, Edilson, mas não paga nada. Agora, não paga nada. Agora, mas depois, vai saber. Enfim, fica aí, né? Minha opinião. Eu acho que não vai dar em nada. Igual um trocento às mil moedas. Inclusive, tem muitas moedas boas, tops, que são sistemas de pagamentos com funcionalidades já funcionando. Coisas que já estão funcionando. E eu vou trazer aqui, né? As top 5 ou as top 10, que eu acho que, nesse mercado, do jeito que está, são as mais seguras para a gente investir além do Bitcoin. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Meu Instagram vai estar passando aí. Esqueci o meu grupo free. E informações para o meu grupo premium. E agora tem sinais, né? Que eu estou testando lá e estamos acertando um pouquinho. Beleza, my friends? Bom, isso aí está na descrição do vídeo. E como eu sempre falo, saúde e paz. O resto corre atrás e fui! Beleza, 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 beleza.